Meu nome é Miguel e eu sou o Homem-Aranha 2099. Eu vim do futuro só pra beijar o meu amor. Eu te amo muito, Mulher-Aranha. Oi, Gwen, como é que você tá? Você tá bem? Mal? Ah, entendi. Então, como a gente tá junto, eu não queria que ninguém ficasse sabendo que a gente tá tendo um caso, entendeu? Porque, sei lá, as coisas podem ficar complicadas. Se é que você me entende, entendeu, meu amor? Bom, mas eu acho que você já entendeu o recado, minha linda. Te amo. Agora eu vou ali no canto porque eu vou ter que praticamente... Que barulho é esse? Vou ter que ir ali consertar aquela grade. Já volto. Vem, Miles! Vem, Miles! Miles! Ninguém pode te ver, Miles. Vem aqui beijar a mulher do Homem-Aranha 2099. Vem, Miles, vem. Nós vamos fazer a nossa maior vigarice. Isso, agora beija ela. Isso. E... O Miles beijou ela. O Homem-Aranha não pode saber disso, galera. Eu amava ela. Ela não era minha namorada ainda. Mas ela era a menina que eu sou apaixonado. Olha o que vocês fizeram. Bombaram a minha namorada, seus marginais. Eu vou pegar vocês. Eu vou perseguir vocês de moto. Voltem aqui. Era pra Gwen ser minha. Não, o que você vai me pegar, seu Homem-Aranha 2099? Droga. Não, voltem aqui. Voltem aqui. Olha o que eu vou fazer. Não. Isso, Miles. Vamos fugir. Volta aqui. O Miles Morales é um bosta. Ele não fala nada. Volta aqui, Miles Morales. Ah, ele tá com a máscara na boca entrochada. Toma. Não, não, não. Toma, Homem-Aranha. Não. Você, Bantaza. Você. Eu vou me vingar. Ih, parece que ele se deu mal. Tá bom. Bem, eu vou ficar aqui e eu vou tentar consertar a minha moto. Tomara que nada aconteça. Ah, beleza. Aqui, mexendo no cano de descarga. Ótimo. Perfeito. Aqui. Ai, Miles. É, 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 é o Homem-Aranha 2097. 2099. Ai, tá bom. Olha, eu queria pedir desculpa por tudo que aconteceu. Não. Eu não vou te perdoar nada. Você, eu achei que você gostava de mim, mas na verdade tu gosta daquele Paraíba lá. É, ele tá ali bem em cima do telhado, consertando o telhado. Eu não gosto de quem conserta telhado. Eu gosto de quem tem guerras no seu cotovelo. Isso não são guerras, são... Ai, olha só. Isso aqui é pra dar cotovelada nos inimigos e furar a cabeça deles, entendeu? Ah, eu entendi. Será que eu posso andar na sua moto com você? Hum, será que eu dou uma chance pra ela? Tá bom, sobe na minha moto aí. Eu posso fazer várias coisas que vão te proporcionar felicidade pra ser sua namorada. Não, então eu não quero não. Ah. Eu não quero que você seja minha namorada por interesse, só porque eu tenho uma moto. Não, eu queria ser namorada porque eu amo quem você é por dentro. Ah, por dentro. Se você ama minha conta bancária. Sobe aí. Ah, não, peraí. Isso. Agora eu vou levar essa mulher pra onde ela merece estar. Adoro aventura. Eu sou uma mulher que adora aventura. Tá achando maneiro, Gwen? Eu adoro isso. Eu adoro um perigo. Ah, é? Então faz o seguinte, aperta F aí. Aperta o L. F. Não dá porque eu tô com a mão pra cima. F. Ah, não dá, não. Ah, não dá. Ah, não dá. Pronto. Agora eu dei uma lição pra ela. Quer saber? Ela mereceu muito essa parada. E agora eu vou virar amigo do Miles Morales. Porque nem eu, nem ele vamos querer ficar com essa Gwen da Deep Web. A gente vai ter que encontrar outra Gwen de outro multiverso. Que seja muito mais legal. Deixa eu ligar pro Miles aqui. Ah, ok. Miles, tá por aí? Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like. E nem se inscreveu no canal Brick Games. Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo. Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Miles Morales. Miles. Você tá na linha. Oi, amiga. O que? Oi, cara. Aqui é o Miles Morales. Ah, e aí, Miles. Olha só. Eu tô te esperando aqui no aeroporto. Eu tenho que conversar com você sobre aquela Gwen. Uou, cheguei, cara. Opa, e aí, Miles, beleza? Tudo bem, cara. Cara, eu tinha ficado bolado contigo aquela hora, mas eu sei que a culpa não era sua. É porque a Gwen é mó gatinha e todo mundo tá em cima dela mesmo. Não tem jeito. É. Isso é o preço que paga em gostar de uma garota bonita. É isso que eu tô te falando. Mas olha só. Como a gente vive no aranha-verso, a gente pode encontrar outras duas Gwen. Uma pra cada um. E aquela interesseira pode ficar dentro do oceano porque eu joguei ela lá dentro. Pros tubarões, você é o cara mais bravo que eu conheço. É porque eu sou o Homem-Aranha 2099. Ah! Não, 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 não. Calma, cara. Vamos relaxar. Ué. Vamos relaxar. Estamos no aranha-verso. Nada pra você. Não faz isso. Seu nojento, para com essa bandeira. Volta aqui. Você tá quem foi na minha imagem. Não. Homem-Aranha 2099. Nós somos o mocinho. Toma. Ah, meu corpo, minhas ergas. Toma, Homem-Aranha. Toma aqui. Ah, ah, ah. Eu sou o Homem-Aranha Nutella. Ah, ah. Volta aqui. Homem-Aranha Nutella nada. Você é o mais raiz que tem, cara. O mais moral. Uh. Eu faço o que eu quiser. Vou vender Skull. Ah. Vamos abrir um portal multiversário. Multiversal com a minha granada do aranha-verso. E a gente vai conseguir duas namoradas. Três, dois, um e... PEM! Uou! Caraca! Cara, duas... Mas essa daqui tá parecida a outra. Mas é parecida mesmo. É no multiverso. É tudo igual. Agora, a minha é diferente, ó. A minha é do Venom, ó. Essa daqui é a minha. Essa daqui é a minha. Não, essa daqui eu preferi ela. É? Não, não. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vai ali naquela ali e eu vou nessa daqui. Quatro é par. Quatro é par. E aí, gatinha? Tá de bobeirinha por aí? É, amor? Quer um beijinho na sua boca? Yeah! Eu perdi meu bebê! Yeah! Eu perdi meu bebê! Vai, mentira. Não tinha beijado a outra naquela hora. É verdade. Yeah! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura no... Aranha-verso. Nessa aventura no aranha-verso. Até a próxima brincadeira com o meu amigo Miles Morales e aranha-dou-gula-99. Lembrando, meus amigos, isso tudo é uma grande brincadeira. É um meme cringe. Valeu! Uh! Uh! Ah! Ai, ai. Esse Miles Morales não entende... Bulhufas do que tá acontecendo. Valeu!